Em Barcelona, o Ministério Público entrou com uma ação contra Shakira por seis crimes contra as finanças espanholas. A cantora colombiana está acusada de fugir aos impostos, fingindo não residir na Cataluña, mas nas Bahamas, entre 2012 e 2014. Em causa estão 14,5 milhões de euros e uma empresa que as autoridades espanholas querem ser uma fachada para as alegadas ilegalidades cometidas. O Ministério Público quer que seja imposta de imediato uma fiança equivalente ao valor que considera estar em dívida mais um terço ou que sejam arrestados bens da cantora nesses valores. Em comunicados, Shakira diz que estão a usá-la como bode expiatório para assustar o resto dos contribuintes. A intérprete diz que entre 2012 e 2014 viveu 183 dias em Espanha, sendo cidadã estrangeira, e que só em 2015 passou a ter a sua residência fiscal em Espanha. Shakira é casada desde 2011 com o futebolista espanhol Gerard Piqui, que joga pelo Barcelona. Abertura, uma vez em cima...